Um fadista já cansado Quando o passado lembrou Errou numa guitarra Não pude cantar, chorou Se agarrou numa guitarra Não pude cantar, chorou Entrou, sentou, se bebeu Um copo de vinho tinto Enquanto que morreu, se pintou Uma guitarra gemeu Tango, sambas, que saíram Tudo se ouviu menos fado O cantador desolado Acabou por me dizer Só tenho pena de ser Um fadista já cansado Só tenho pena de ser Um fadista já cansado E prosseguiu Envelheci, mas ele A fadista já em bizarra Ter fé, ter alma, ter garra Pra cantar até à morte E falando desta sorte Abraçou uma guitarra Quis cantar uma cantiga Doutrora o celebrizou Mas a emoção embargou Toda a sua voz a mim O pobre cheio de pena Não pude cantar, chorou O pobre cheio de pena Não pude cantar, chorou